Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre um clássico da pedagogia, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Este livro foi lançado em 1996 e traz muitas reflexões importantes sobre o fazer pedagógico, o dia a dia do processo de formação tanto de educadores quanto de educandos, que é assim que o Paulo Freire trata professores e alunos. Normalmente falamos professores, estudantes, alunos, ele prefere usar a nomenclatura educadores e educandos. Este livro, que é um clássico, como já reenterei, ele foi escrito em tom de conversa, ou seja, vemos vários traços da oralidade e o autor, a todo momento, retoma os seus conceitos de maneira exaustiva para que eles fiquem claros em várias situações. Isso ajuda na compreensão dos preceitos básicos para o fazer pedagógico de Paulo Freire, propostos por ele. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais claro no livro quando a gente vai lendo, porque os conceitos vão sendo retomados o tempo todo. E, como eu comentei com vocês, são preceitos mais gerais do fazer pedagógico. Hora ou outra ele vai dar exemplos baseados em sua vivência, mas a grande essência do livro é ele tratar de preceitos gerais do fazer pedagógico. Em algum momento ou outro ele dá um exemplo, mas a essência dele é determinar essas diretrizes gerais que vão permear o fazer pedagógico. Vamos falar um pouco sobre elas? A primeira delas é que o ensino não é neutro. Isso é um pressuposto básico quando a gente vai estudar não só esta obra do Paulo Freire, como outras, como eu já fiz aqui no canal Resende, a importância do ato de ler. Porque sempre que vamos ler e discutir a obra de Paulo Freire, a gente tem que ter esse pressuposto extremamente claro, que ele não é neutro e que não há neutralidade na educação, como ele coloca isso de maneira clara. Ele se posiciona como um educador progressista e contra o discurso fatalista da globalização e do neoliberalismo. Na época em que esse livro foi escrito, inclusive, nos anos 90, havia uma discussão sobre o fim da história que não havia mais o que fazer. A globalização estaria ali e o discurso neoliberal também não ia ter muito o que fazer diante disso. E ele se contrapõe a essa ideia básica. Vamos ver um momento da obra aqui na página 56 em que ele discute isso. Eu vou trazer para vocês aqui sempre alguns trechos aqui da leitura dessa obra para vocês verem como ele abordava essas questões. As palavras de Paulo Freire, né? Na página 56 da minha edição, que é a de 2011, se eu não me engano, aqui, 2011, da Paz e Terra, ele fala o seguinte. O educador que, ensinando geografia, castra a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tole a liberdade do educando, sua capacidade de aventurar-se. Não forma. Domestica. Tal qual quem assume a ideologia fatalista embutida no discurso neoliberal, de vez em quando criticada neste texto, e é aplicada preponderantemente às situações em que o paciente são as classes populares. Não há o que fazer. O desemprego é uma fatalidade do século. Ou seja, são colocações que o Paulo Freire coloca contra o discurso neoliberal. Ele vai se posicionar durante a obra a favor da reforma agrária, dos direitos dos educadores, melhores condições de trabalho. Então ele coloca essas questões de uma maneira muito importante em sua obra. Então ele é progressista e ele vai contra o discurso neoliberal. Ele deixa isso extremamente claro. Ele não esconde isso em momento nenhum da obra. Ele se posiciona dessa maneira de forma clara e evidente. Outro ponto importante aqui do Paulo Freire, que ele é muito mal interpretado. Muitas pessoas usam o Paulo Freire para falar que ele é a favor da bagunça na sala de aula. Isso é completamente errado. Tenho clareza. Ele fala de maneira muito clara que deve haver um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Vamos ver o que ele fala na página 106. Olha só que bela reflexão proposta pelo Paulo Freire. O que sempre deliberadamente recusei em nome do próprio respeito à liberdade foi sua distorção em licenciosidade. O que sempre procurei foi viver em plenitude a relação tensa, contraditória e não mecânica entre autoridade e liberdade, no sentido de assegurar o respeito entre ambas, cuja ruptura provoca a hipertrofia de uma ou de outra. Ou seja, para ele, liberdade demais torna-se licenciosidade e autoridade demais torna-se autoritarismo. Então é preciso ter um diálogo entre ambas. Mas é legítimo o educador e toda a gestão escolar exercer autoridade em diversas situações. Ele traz exemplos. Aqui, o professor que vai chamar a atenção do aluno que está fazendo brincadeira, algo indevido, brincando com uma colega que está passando o corredor, aí o professor vai falar para ele que acha que tirou a liberdade do aluno por chamar a atenção, o Paulo Freire fala que não. Isso não é exercer, tirar a liberdade, isso é exercer a autoridade. E o exercício da autoridade é importante. Então se vocês pegarem aí muita gente falando da obra de Paulo Freire que ele era a favor da bagunça total, direito dos estudantes e só, eles têm que ter muitos direitos e poucos deveres, isso é mentira. Paulo Freire aqui na Pedagogia da Autonomia deixa extremamente claro que é necessário um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Então isso é uma ideia que é extremamente clara nesta obra. Tá bom? Como eu falei, na página 106 ele fala isso, mas ele explica isso durante toda a obra. Não é uma colocação só que ele faz, não. Ele repete essa tese o tempo todo na obra dele. Outro fundamento essencial apresentado em Pedagogia da Autonomia é de que ensinar não é transferir conhecimento. Vamos ver como Paulo Freire coloca isso aqui, de maneira bem clara, na página 47. Na página 47, Paulo Freire fala As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramentos de um primeiro saber, inicialmente apontado como necessária a formação docente numa perspectiva progressista. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, Mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não a de transferir conhecimento. Vocês pensam o seguinte, assim, isso é muito claro para quem tem uma vivência em sala de aula, né? E é importante ter essa perspectiva do Paulo Freire. Porque o que acontece? Se ensinar fosse simplesmente transferir conhecimento, nós não íamos ter muitos problemas na sala de aula, não íamos ter os problemas educacionais, porque era só você falar, o aluno compreendia o que teria dito, memorizaria e teria uma formação ética perfeita. E não é assim. Não é simplesmente nós falarmos ou pregarmos a transferência expositiva pura do conteúdo. É criarmos situações para sua produção e sua construção. E aí é um ponto muito importante, que aí já emenda em outro tópico muito repetido na obra, né? Que o ser humano não é inacabado. Esse é outro ponto da pedagogia da autonomia que é preciso que fique muito claro. O ser humano é um ser inacabado. Ou seja, podemos mudar. Nosso destino não está já desenhado. Quando nascemos, quando crescemos e até morremos. Isso não está determinado. O que está determinado são condições alheias ao mundo, vamos dizer assim, que eu tenho que lutar contra elas. Ou seja, na verdade, nem elas estão determinadas. Elas são construídas historicamente. Deixa eu me corrigir aqui. Todo mundo é construído historicamente. Então, não há um determinismo que acaba com as condições, as possibilidades de vida das pessoas. Não. O ser humano é inacabado. Ele é construído, reconstruído o tempo todo. Então, ele deixa isso extremamente claro na pedagogia da autonomia. E, devido a esse caráter inacabado, a gente pode sempre buscar uma melhoria. Podemos reconstruir a nossa sociedade e procurar novos caminhos para os nossos desafios diários. Então, isso fica muito claro na obra do Paulo Freire, aqui na pedagogia da autonomia. Outro aspecto muito interessante na página 83, que ele vai ressaltar o tempo todo, é que ensinar exige curiosidade. Vamos lá, página 83. Ele coloca aqui. Aqui vai ser uma citação maior, mas eu acho que é um ponto central da pedagogia da autonomia e do ensino, que nós, educadores, muitas vezes, deixamos de lado. Então, vamos a esse trecho aqui. Serão dois parágrafos que eu lerei aqui da obra, mas que são muito importantes. Como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer a minha curiosidade de forma correta é um direito que tenho, como urgente, e aqui corresponde o dever de lutar por ele. O direito à curiosidade. Com a curiosidade domesticada, posso alcançar a memorização mecânica do perfil deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real, ou conhecimento cabal do objeto. A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindir, de cercar o objeto ou fazer sua aproximação. Metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar. Ele continuou no próximo parágrafo. E agora esse ponto é ainda mais importante. Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, que se pretende com esta ou com aquela pergunta, em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor, espécies de respostas às perguntas que não foram feitas, isso não significa realmente que devamos reduzir a atividade docente. Em nome da defesa da curiosidade necessária e puro vai e vem de perguntas e respostas que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e aluno saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora, não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que o professor e os alunos assumam epistemologicamente, se assumam epistologicamente curiosos. Ou seja, tenhamos curiosidades. Isso não quer dizer que a gente não vai ter um momento expositivo, não vai ter um momento explicativo, não vai ter essa reflexão coletiva. Mas é necessário ter uma prática dialógica e que esteja necessariamente ligada a curiosidade dos estudantes, levar os curiosidades a quererem se perguntar, a questionarem aquele objeto, a questionarem aquele momento de informação mesmo, realmente ter uma aproximação do objeto curiosa, querendo conhecê-lo e compreendê-lo de verdade. não apenas memorizar e depositar esse conhecimento em uma prova. Então, isso é extremamente fundamental na perspectiva do Paulo Freire. E é muito importante que fique extremamente claro isso. Ele é a favor da curiosidade e do diálogo na sala de aula, o que não quer dizer que não haja momentos de explicação por parte do professor, de forma nenhuma. Então, a gente vai formar os estudantes ou educandos com muitas práticas ligadas à curiosidade. Ele vai até sugerir que, periodicamente, haja um encontro de curiosidade. Que os alunos façam perguntas e tirem dúvidas sobre algum assunto da língua, por exemplo, periodicamente, ou de geografia, de história, de química. Que eles tenham essa curiosidade plena. Ok, gente? Então, vamos lá também a mais um tópico aqui. Educandos e educadores precisam estar empenhados no processo de aprendizagem. Esse é outro ponto importante. Não há formação. O educando não vai se formar sem estar empenhado no seu processo de aprendizagem. Então, é necessário essa aprendizagem. É necessário esse empenho para conseguir alcançar a aprendizagem. Então, o estudante ou a estudante não vai conseguir e simplesmente o professor deposite o conhecimento neles. Não. Não vai acontecer assim. Então, é necessário que todos estejam empenhados, curiosos e dispostos a evoluírem. E a terem, como foi dito anteriormente, uma curiosidade epistemológica. Curiosidade em relação ao conhecimento o tempo todo. E, por fim, outro aspecto que é muito ressaltado nessa obra. É que os educandos precisam saber, escutar e observar os educandos. Ou seja, os educadores precisam observar e escutar o tempo todo os educandos. Isso quer dizer basicamente o seguinte. Nós, enquanto professores, precisamos estar atentos às necessidades, aos interesses, à realidade dos educandos. E, a partir dessa realidade, desses interesses, construir novas estratégias didáticas para que eles se aproximem mais do objeto de estudo, de investigação. Então, é extremamente importante nós sempre discutirmos a obra de Paulo Freire nessa perspectiva. Tipo, que é necessário partir da realidade dos educandos. Isso é extremamente claro em toda a obra do Paulo Freire. Ele coloca isso de maneira muito clara. E aqui na Pedagogia da Autonomia, nesse curto vídeo, né? Eu tentei explorar os principais conceitos que são apresentados, né? Para se alcançar uma autonomia, né, gente? É preciso ter essa curiosidade. O princípio geral é você ter uma curiosidade sem aplicar a simples transferência do conhecimento, né? E assim, nós conseguimos uma autonomia para sempre aprender e buscar o conhecimento. Então, é sempre importante nós lermos, relermos Paulo Freire, para não cairmos em interpretações muito mal feitas, né? Que são ditas por aí, né? Por exemplo, acabei de mostrar para vocês, neste vídeo, que o Paulo Freire não é a favor da bagunça na sala de aula. Que ele é a favor do uso da autoridade em várias situações, sim. Porque deve haver um equilíbrio entre autoridade e liberdade. Agora, os dois fatores devem ser levados em conta. E esse equilíbrio é construído no dia a dia através do diálogo. Então, é absolutamente mentira se vocês ouvirem alguém dizer que o Paulo Freire é a favor da bagunça em sala de aula. Ah, a bagunça hoje acontece aí, esses problemas aí de indisciplina. É o Paulo Freire que defendia isso aí. Não, não é. O Paulo Freire não era a favor disso. Então, não caiam nessa conversa mole. Ah, o Paulo Freire é contra a transferência de conhecimento. O Paulo Freire era contra o professor D.S.A. Não. O Paulo Freire acreditava que não existe a transferência de conhecimento. Que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim dar as condições para que os estudantes, os educandos, construam ou produzam conhecimento. Que é algo que se mostra de maneira muito prática no dia a dia. Porque se fosse igual, eu acho que ia até usar essa metáfora hoje, essa analogia, que seria você botar um pendrive no aluno, você transferir um arquivo para o aluno. Não é assim. Então, ele deixa tudo isso extremamente claro nesta obra. E aí é um defeito grotesco, defeito tosco. A maneira como a obra dele, às vezes, é retomada nos debates. Então, como eu acabei de mostrar para vocês, inclusive mostrando vários trechos aqui da Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire é um educador que pode enriquecer muito a nossa prática didática enquanto educadores. E eu recomendo essa obra para todo mundo que está se formando como professor ou que quer, ou já formado enquanto professor, quer aprimorar a sua prática pedagógica. Para revisitar essa obra, porque essa obra muitas vezes é trabalhada nos cursos de licenciatura. Mas é sempre bom revisitar, porque aí a gente já vai ler com uma experiência acadêmica. Com uma experiência não só acadêmica, mas também educacional. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. E que, se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Nos deem esse apoio, que vai nos ajudar bastante neste projeto. Pretendemos fazer uma extensa lista de obras de ciências humanas como um todo. Educação, linguística, filosofia, sociologia, comunicação, antropologia, enfim. Das ciências humanas, história, das ciências humanas como um todo. Pretendemos fazer uma extensa lista. E o apoio de vocês por meio do like e da inscrição vai nos ajudar neste projeto. Ok? Então é isso, gente. Tenham uma excelente leitura de Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Tchau!